Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em época goleadora, Muralha aposta no acesso ao Alameda Riad com 7 jogos e 10 gols marcados na temporada 2022-2023. O meia-brasileiro Muralha, reforçou a crença na entrada do Alameda Riad na primeira divisão do futebol da Arábia Saudita estilo igual de splay block. Peste a Liga em Center, data A de layout igual em article para ele, além da importância do desempenho individual, também fica claro que os jogos disputados pela equipe têm consistência suficiente para alcançar a sonhada vaga na elite saudita, e temos a chance para ter acesso este ano. Estamos pensando passo a passo, jogo a jogo, mas é claro que estamos focados nisso no momento. Vamos lutar muito por isso agora. Primeira divisão a 18 clubes, os quatro primeiros da segunda ana, garantirão vaga direta na Liga Profissional Saudita, enquanto apenas os dois últimos da elite seguirão o caminho inverso.